Mistério em que é luz Episódio 3 O episódio que se passa numa esplanada E agora? Nem sei o que é que vamos fazer sem o velho Ele é que tinha o dinheiro todo e nem sequer fez o testamento E a brazuca, já sabe? Não, ainda não há pi para lhe dizer A Pipi Glauberta vai ficar transtornada, coitada Olha, aí vem ela Oi, Sr. Rodolfo Olá, mina Pipi, está boa? Como foi o encontro com o moço, o Paulinho? O Paulinho é um gato, Sr. Rodolfo Carinhoso, gentil, bonito, forte, inteligente Tem tudo o que uma mulher pode crer de um homem Que bom, menina Pipi É, Sr. Rodolfo Eu só tenho um defeito Qual? Ele é um pouco atrevido Imagina que logo na primeira vez que nós saímos Eu me pedi um beijo No duro? Não, Sr. Rodolfo, na boca Ah De que vocês estão falando? Eu estava a conversar com o meu amigo Pedro sobre trivialidades Ah, Pedro, lembrei-me daquilo que lhe queria dizer Hoje, assim que chegar a casa Vou rasgar diretamente as cuecas da minha mulher Todas Bolas? Mas porquê, Rodolfo? Estás assim tão esfomeado? Não, Pedro, estamos apertadas Ah, isso deve deixar-te o rabinho assado Mas olha, eu tenho um problema maior que o teu Desde pequeno que eu tenho um trauma de infância Ah, sim? Qual? A minha mãe nunca me deu de mamar Ah, porquê? Dizia que só gostava de mim como amigo Ah Sr. Rodolfo, me diga uma coisa Porquê estava a madame Fajéca a cascar e se chorando? Ah, pois Fajéca estava a chorar porque Está constipada Então por que razão estava ela falando? Ai, porquê meu pai tinha de... Então O pai de madame Fajéca foi para... Foi para o Iraque E como sabe, o Iraque é muito perigoso E ela não queria que ele fosse para lá Ah, tudo bem Vou andando Ok, Pipi, dê um beijinho na Fajéca Sr. Rodolfo, eu não sou dessas Não é dessa Fajéca, é a minha esposa Madame Fajéca Cascais Ah Será que o Rodolfo Teixeira Pinto vai contar a verdade a Pipi Glauberta? Será que a raça da brasileira vai deixar de ser estúpida E vai perceber que há algo mais sério do que aquilo que ela pensa? Descubra tudo isso e muito mais no próximo episódio de Mistério em que é luxo! 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 Tchau, tchau.